Música A audiência pública na Assembleia vai debater a qualidade dos serviços de telefonia móvel no Estado. Comissão Estadual da Verdade prepara relatórios sobre a violência ocorrida na época da ditadura em Goiás. Veja agora no Repórter Assembleia. Música Em reunião promovida no auditório Costa Lima pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás, profissionais da área de endocrinologia pediátrica debateram a capacitação para diagnóstico precoce. O objetivo da capacitação é preparar os pediatras na hora do diagnóstico e tratamento da obesidade infantil, baixa estatura e hipotiroidismo com análise precoce de cada caso. Com a capacitação os nossos profissionais da rede básica vão conseguir otimizar o tratamento das crianças. Apenas uma pequena porcentagem das crianças com obesidade infantil, com obesidade e com baixa estatura vão precisar ser encaminhadas ao endócrino pediatra. Eles vão conseguir o tratamento de forma eficiente na atenção básica. A suma importância é que os pediatras saibam diagnosticar essas doenças da parte de endócrino pediatria para não ter erros de diagnóstico, para a criança não perder muito tempo sem o tratamento. Então já diagnosticar precocemente para poder encaminhar, para poder ter um tratamento correto e precoce. Durante a capacitação foi apresentada uma palestra sobre obesidade, baixa estatura e hipotiroidismo pela doutora Ivana Nader, especialista em endocrinologia pediátrica. Hoje a gente está com pouca demanda de endócrino pediatra, então na hora que você vai encaminhar para o endócrino pediatra você não tem vaga. Então assim, muitas das crianças que são encaminhadas para o endócrino pediatra às vezes ela não tem baixa estatura, ela está abaixo da média, mas está dentro do padrão, está crescendo bem. Então é o pediatra identificar. Aquela criança que pode ser acompanhada pelo pediatra e vai estar acompanhando não é que não tenha baixa estatura, ou seja, e aquela criança que precisa de intervenção, ou seja, aquela criança ou tem um problema, ela está com baixa estatura porque ela tem um problema orgânico, quando ela tem déficit de hormônio de crescimento ou ela tem alguma outra doença. E mesmo que aquela criança que tenha baixa estatura idiopática, aquela que vai precisar ser encaminhada para ter um possível tratamento ou não. Para quê? Para não encher o serviço terciário de crianças que podem ser acompanhadas no posto de saúde. A Comissão Estadual da Memória e Verdade José Porfírio se reuniu hoje pela manhã no auditório Soloma Aral. A reunião foi promovida pela Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Assembleia. Representantes de órgãos ligados à segurança pública, universidades, ministérios públicos, estadual e federal participaram da audiência. A Comissão Estadual da Memória e Verdade José Porfírio foi criada para esclarecer as graves violações dos direitos humanos praticadas no período da ditadura militar entre 1964 e 1988 em Goiás. É importante deixar claro que o trabalho da Comissão Estadual Memória e Verdade Justiça do deputado José Porfírio, ela vem trazer a verdade. Ou seja, aquilo que ainda não foi revelado à sociedade, nós estamos buscando essas informações. Caso dentro de um contexto haja a possibilidade de algum tipo de punição, será dado o devido encaminhamento. Mas é deixar claro que não há caça às bruxas. Ou seja, o intuito da Comissão não é buscar culpados e quem cometeu crime naquela época. É trazer a verdade. E é uma consequência natural, evidentemente, caso haja a possibilidade de uma punição. Uma vez que houve anistia, essas pessoas envolvidas nesses diversos episódios pelo Brasil foram anistiados. Em seu depoimento, o Procurador da República Federal, Wilson Assis, disse que a Comissão teve papel fundamental na elucidação do assassinato ocorrido numa fazenda em Rio Verde em 1973, quando os jovens Maria Augusta Tomás e Márcio Beck Machado foram mortos e seus corpos ocultados. A suspeita é que os autores dos crimes seriam agentes da ditadura militar. Dentre eles, Epaminondas Nascimento, acusado de comparecer ao local e determinar a ocultação dos cadáveres. O Ministério Público Federal se colocou ao lado, inclusive, da Comissão Nacional da Verdade para aprofundar as investigações desse caso em Rio Verde. Fizemos duas diligências em conjunto do Ministério Público Federal com a Comissão Nacional da Verdade. Inclusive, a oitiva do responsável pela ocultação dos cadáveres, segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, foi realizada em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade no município de Alvorada do Norte, em Goiás. Até o dia 15 de dezembro, tanto a Comissão Nacional da Verdade quanto a Estadual divulgam um relatório dos trabalhos realizados desde maio de 2012. São vários casos emblemáticos importantes. O que eu posso antecipar para vocês é que nas próximas semanas estaremos apresentando a toda a sociedade goiânia e brasileira algo extremamente importante, revelador e que vai mudar o rumo da história. Nós estamos nesse momento agora, foram feitas várias diligências, estamos nesse momento agora fazendo a checagem devida para que essa informação possa ter a verdade absoluta. Mas nas próximas semanas nós estaremos trazendo algo muito importante e extremamente revelador, que vai com certeza mudar o rumo da história de Goiás e do Brasil. Ao reconstituirmos a verdade durante o período da ditadura militar, nós vamos também ter a possibilidade maior de identificar autores que devem ser julgados e punidos. E com isso nós vamos escrever para a história do país uma nova fase do que era aquele momento, para podermos inclusive vacinar a sociedade para um possível retorno da ditadura militar. Por outro lado, a grande punição, além da necessidade de identificar, individualizar as pessoas, responsabilizá-las até as levar para a cadeia, é o fato de condenar as atrocidades, as violências, as torturas, as mortes, os desaparecimentos, que inclusive hoje ainda, por alguns setores da sociedade brasileira, é dito como necessário e justo. O programa Ação Parlamentar recebe hoje o atual presidente da Comissão da Criança e Adolescente da Casa, deputado estadual reeleito, Carlos Antônio, do Solidariedade. Assista a um trecho da entrevista. Eu acho que virou uma pauta nossa aqui na Casa, até porque o primeiro mandato está nos dando essa experiência de como buscar realmente condições da gente ter essa pauta muito bem aplicada. E nós queremos aproveitar a experiência do primeiro mandato e já no segundo mandato a gente trazer resultados práticos também. Como é que vai ser esse aproveitamento do que aconteceu no primeiro mandato para o próximo? Olha, na verdade nós tínhamos uma preocupação muito grande nesse primeiro mandato, que era exatamente aplicar aquilo que a gente conhecia, mas não tinha na prática a realização dele. Agora não, agora já fomos para a prática, já sabemos os caminhos, já conhecemos os atalhos e sabemos como encurtar o tempo para buscar os benefícios. O programa completo você confere logo mais após as sete da noite. E na próxima segunda-feira a Assembleia Legislativa de Goiás vai sediar a partir das nove horas da manhã uma audiência pública para debater a qualidade dos serviços de telefonia móvel em Goiás, com o objetivo de discutir a necessidade de melhoria de sinal e instalação de novas antenas que possam suprir a demanda de cada município goiano. O evento será realizado no Auditório Solon Amaral. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.